A Cunha, gente feliz, olha, no verãozão o Tonhão tá na praia pra fazer a Olimpiadas do Tonho. A Olimpiadas do Tonho é o maior sucesso, né? A gente bota a galera pra fazer o gol no balai, é, o gol no balai. E a pessoa que ganhou, ganhar uma camiseta. Quem ganhar, ganhar a camiseta do Tonho que tá aqui. E a gente vai hoje aqui com a vara do Tonho que tá aqui pra pessoa dar 10 rodadas na vara. Deu 10 rodadas e chuta a bola pra botar no balai. Vamos ver se já tem participante. Olha, encontrei um cabecinha chata. Fala, meu conterrâneo, tudo bem? Graças a Deus. Tu é da onde, macho? Eu sou da Paraíba, Campina Grande. Campina Grande. Tá fazendo o que em Vitória, macho? Vim passear com a patroa ali. É, arrumou a capixaba. Você não é besta, não. É igual o Tonho, hein? Arrumou a capixaba. Muito bem. Como é teu nome? Evandro. Evandro, Evandro. Tu vai participar aqui. Já viu como é a brincadeira? Já, já. A Olimpiadas. Tu vai concorrer a essa camiseta aqui. Camiseta de caba macho, né? Olha só. Olha. Vem cá, Tonho. Tu quer o quê? Um carro, uma casa. Ah, pronto. É o Gugu, é? O Gugu já morreu, rapaz. Vai te lascar. Então, vamos lá. 10 voltas ao redor da vara do Tonho. Soltou a vara. Corre na bola. Mostra a bola, Evandro. Mostra a bola. Corre na bola e chuta lá no balai. Tem que poupar. A cabeça no teu pau. É. A cabeça na minha vara, não é no pau. Na vara. Então tá bom. Atenção, vamos lá. Baixou a cabeça, Evandro. Primeira volta. Vamos lá. Atenção, Evandro. É mais ligeiro a volta. Tá, Evandro? Não enrola, não. Duas. Três. Bora, Evandro. Quatro. Bora, Evandro. Cinco. Bora, bora, rapaz. Deixa que eu conto, que enquanto sou eu. Seis. Mais ligeiro, mais ligeiro, mais ligeiro. Seis, sete. Bora, Evandro. Sete, oito. Rota duas, Evandro. Bora, Evandro. Bora, Evandro. Rota, porra. Oito. Atenção, Evandro. Nove, Evandro. Atenção. É gol! Valeu, conterrâneo! Ei, foi mais difícil ele acertar a minha mão do que o gol. Foi bom demais, Evandro. Foi bom demais. Agora eu tô com a Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo. Você joga futebol? Não. Então vamos ver se você acerta, tá bom? Já sabe como é, né? Baixou a cabeça aqui, dá dez voltas. Atenção, Letícia. Começou. Primeira volta da Letícia. Tem que ser mais rápido, Letícia. Mais ligeiro. Duas. Bola, Letícia. Dez. Quatro. Bola, Letícia. Mais ligeiro, Letícia. Cinco. Mais ligeiro, Letícia. Seis. Atenção, Letícia. Sete. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Vai, dois, 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 oito. Oito. Bola, Letícia. Nove. A Letícia, última volta, Letícia. Vai, Letícia, agora. Solta a vara. Vai, Letícia. Corre, chuta, Letícia. Ei, Letícia. Você errou por pouco. Parabéns, Letícia. Tá tonta, Letícia? Tá tonta? Ai, meu Deus. Bota a música aí. Folentina, folentina. Folentina de Jesus. Não sei. Rapaz, tá igualzinho a tiririca, mano. Vem cá, vem cá. Como é seu nome? Cauã. Cauã e Cleiton. Você é filho dele, é? É. Vem cá. E por que ele tem o cabelo branco e tu tem o cabelo assim? Não sei. Ele pinta, é? É, ele pinta. Tu quer participar primeiro ou quer o teu pai primeiro? Meu pai. Teu pai, então vem cá. Vou botar o seu marido aqui, dá licença. Cadê a vara? Cadê a vara? Traga a vara, rapaz. O João, o João, que é lá de Cariacica, fica segurando a vara. Seguinte, Cleiton, seguinte. Aqui é a vara do Tonho. Você vai dar dez voltas com a cabeça baixa aqui, ao redor da vara. Depois da décima volta, eu vou contar. Não se preocupe quanto que eu conto. Deixa que eu conto. Você solta a vara e chuta a bola naquele cesto ali, naquele balaio. Beleza? Certo. Se acertar, vai concorrer com o Paraíba, que já acertou. Certo. Aí quem ganhar, vai ganhar uma camiseta do Tonho. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Segura aí, Cleiton. Atenção, Cleiton. É o Tiririca. Baixou a cabeça, Cleiton. Começou. E é ligeiro, tá, Cleiton? Não pode ser devagar, não. Uma volta. Vamos lá. Duas voltas. Três voltas. Ele tá mais preocupado com o óculos do que com nada. Quatro voltas. Cinco voltas. Bora, Cleiton. Seis. Mais ligeiro. Baixa a cabeça, Cleiton. Sete. Baixa a cabeça, Cleiton. Baixa a cabeça. Oito. Bora. Nove. Bora, Cleiton. Dez. Atenção, Cleiton. Solta a vara. Vai, Cleiton. Chuta. Não, não pode demorar, não. Não pode demorar, não. Vai, Cleiton. Vai. Vai, rapaz. Vai. Sai que é tua, pomba. A pomba não gira. Ela defende. O pombo atrapalhou. Foi o pombo. Foi o pombo que atrapalhou. Foi o pombo. Foi o pombo, é. Agora é seu filho. Vem cá. Não, vem cá, rapaz. Não vai, não, é? Pronto. O filho arregou. Viu, pai? Errando. Arregou. Mais uma na disputa. Adriana. Tudo bem, Adriana? Preparada? Preparadíssima. Vai desbancar os cabos que estão. Tem um caba que acertou isso. Você tem que desbancar ele. Tá jóia? Tá, beleza. Vamos lá, Adriana. Baixou a cabeça na vara do Tonho. Baixa a cabeça. Baixa a cabeça e roda. Vai. Roda, Adriana. Atenção, a primeira volta. Bora, Adriana. É mais ligeiro. Segunda volta. Bora, Adriana. A volta tem que ser mais ligeira, Adriana. Duas voltas. Três voltas. Bora, quatro voltas. Adriana. Vai na quinta volta. Já tá beba na quinta volta. Atenção, vai, Adriana. Seis. Bora, Adriana. Seis. Sete, Adriana. Seu filho tá olhando ali. Oito. Bora, Adriana. A volta só duas. Nove. Atenção, Adriana. É a última volta. Corre, Adriana. Solta a vara. Chuta a bola, Adriana. Vai. Chuta a bola, Adriana. Vai, Adriana. Peraí. Quer que eu lhe segure? Quer que eu lhe segure? Não dá. Eu queria você, mano. Vai, Adriana. Agora não pode mais, não. Vai, vai, vai. Vai, Adriana. Vai. Vai, Adriana. Aqui. Achei dois concorrentes aqui. Bruno, tudo bem? Joga a bola. Tem jeito de jogador. Segura aí. Segura a vara do Tom. Baixa a cabeça. E vai. Primeira volta. Vai. São dez voltas. Uma. Duas. Bora. Mais ligeiro, rapaz. Três. Quatro. Cinco. Baixa a cabeça. Seis. Bora. Sete. Atenção. Oito. Nove É a última volta, Bruno, vai Dez, vai lá, Bruno, bora, Bruno Ai, Bruno Yuri, é com você porque Bruno Reis lascou, viu Yuri, você tem que desbancar Tem um cara que fez um gol aí, velho Tu tem que fazer Tu vai fazer, né Então baixa a cabeça, tá confiante? Baixa a cabeça E começa o jogo, vai Yuri, primeira volta, mais ligeiro, Yuri Tem que ser mais ligeiro Segunda volta, mais ligeiro, mais ligeiro Terceira volta, atenção, Yuri Bora, já tá na quarta volta, quem já viu? Bora, rapaz, baixa a cabeça Bora, cinco Cinco, volta agora Atenção, seis, bora, mais ligeiro, Yuri Seis Sete Oito Bora, Yuri, nove Atenção, Yuri Dez, vai, Yuri, vai, Yuri O que foi que houve, Yuri? Conterrâneo Tu ganhou a camiseta Calma, né Peraí, não é assim não Também Tem que fazer a apresentação de gala Tem que fazer a apresentação de gala agora Do ganhador Tá certo? Então segura aqui a vara É a apresentação, vai Vai, segura aqui, vai Apresentação de gala do campeão O Paraíba campeão vai fazer a apresentação dele Vai, dez voltas, vai Atenção O homem que ganhou Esse homem conhece É a duas voltas Atenção Três Ele vai na quarta volta Na quinta volta Ele é o campeão Na sexta volta Na sétima volta Na oitava Falta só duas, Paraíba Na nuna volta Na décima volta Agora, Paraíba Soltou a vara do Tonho E vai o chute do campeão, Paraíba Atenção, Paraíba Gol É um monstro É um monstro O homem desse Ele merece A camiseta Com todo louvor Esse homem é jogador Ei, por favor Quem é Cristiano Ronaldo Quem é Messi Quem é Neymar É o Paraíba